Boa noite pessoal Pessoal hoje é aqui Está prestes a abrir Sou um achado dessa semana Aqui debaixo do sítio Eu fui em uma morada Uma morada antiga Eu tinha visto ano passado Dentro do cercado E foi essa semana lá Me lembrei e fui dar uma olhada Como deu uma enxuvada, sempre sai atrevada Quando molha a terra E para Para a minha alegria aqui Olha que maravilha gente Encontrei Uma torceira muito grande que tinha lá Eu trouxe essas duas plantas Para fazer uma Para ter elas aqui Né Graças a Deus Já veio com haste já E as haste estão abrindo aqui floração gente Agora me deparei com elas Aqui vim aqui Olhar as plantas aqui atrás Olha a tonalidade dessa flor gente Que maravilha E não se falando que O perfume É bem gostoso Um cheiro de Uma essência bem Bem suave Aquele perfume É bem gostoso E é uma planta linda Magnífica Esse design dela Esse branco com esse Esse tom meio vinho Né Maravilha Né É bem florífica Ela Bota esses botãozinhos aqui Poucos E não abre todos de vez Em sequência Vai colocando em sequência Agora você chega uma hora Dessa aqui Você passa por ela Pense no cheirinho enjoado Cheirozinho Bem enjoado Enjoado mesmo Que eu não sei nem Comparar com o cheiro de que Nunca vi uma planta De um É De um cheirinho tão Esquisito que nem esse gente Agora eu falei que nem meu avô Aquele cheirozinho Sei lá De Daquelas orelhas de pau Bem forte mesmo Sabe Aqueles gogomelos Aquele cheiro bem enjoado mesmo Mas é planta né Isso aqui é um Epidêndio Né Coloração verde Dá pra vocês verem aí Show de bola Na minha coleção também né Meu manacá também aqui Esse aqui é conhecido como Manacá da mata Esse é um bonsai que eu tenho aqui Tem três anos que eu fiz Comecei a fazê-lo aqui Serrei ele aqui E eles lá eu todinho Saí Espotendo aqui Essas galha pele A mim ficar meio baixo Inclusive tem até os aramas ali Segurando Ele aí Da graça Tá florido aí Maravilha né Perídozinho bom Da gente tá Fazendo o vídeo Por conta que Tá tudo paralisado Tudo calado Olha que maravilha também Show de bola A braçávula Essa braçávula A gente Costuma encontrar ela Muito em pedra Ela não é de Daquelas que fica agarrada Nas árvores Ela é mais de Pra pedra Fica em pedra Mas Show de bola Quase o mesmo jeito Da outra né Não sei se é a mesma Espécie É a mesma espécie Só não sei se é Se a gente colocar ela em madeira Se ela se adapta Do mesmo jeito Que nem a outra A florzinha é muito bonita Né É bem florífica Também essa planta Mas só que Essa planta Tem uma toxina Bem Esquisita Ela tem um Uma toxina muito forte No Ela tem um leite E é tóxico O leite dela Né Nem bom Criança tá pegando Pra tá Passando a mão nela Nem tirar essas folhas Pra não botar na boca Outra Pranta daquela Mesma lá Né Essa aqui já tem um tom Bem Alaranjado Dá pra ver o tom Alaranjado mesmo Aí por conta Da 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 luz Da câmera Mas Bem linda Essa tá com Seis Tá com sete flor Essa aqui Três Seis E um Sete Sete flor Seis flor E um botão Aqui Né Inclusive Cachada linda Essa não tem cheiro E vem outra espalda Aqui Tá Tarte floral Aqui Num pé único Essa aqui já tá Acabando a floração Já Essa também é muito bonita Mas já tá acabando a floração Inclusive tá vindo Cápsula de semente Né Bom gente Vou ficando por aqui Voltando novamente Dessa menina aqui Como é muito delicada Bem cheirosa Vou terminar o vídeo Por aqui gente Espero que vocês gostem Que vocês gostaram aí Vocês curtam aí Compartilhem Mas Que é magnífica A planta Né gente Tchau 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 Tchau